Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, oh Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia.